Olá, camaradas, tovarig, tovarigna, hoje eu me apresento a vocês, eu sou chefe de cozinha, sou comandante em chefe de cozinha. Comunista não tem chefe, nem comandante. Sou comandante em chefe de cozinha com uma receita maravilhosa pra você, dona de casa, pra você, companheira, pra você, companheiro, que é o marreco recheado à moda do Paraná. Primeiro que tudo, você precisa dos ingredientes. Os ingredientes são um marreco inteiro, inclusive com todos os miúdos dele, inclusive com o cérebro minúsculo que ele possui. Duas colheres de sopa de oportunismo barato, 50 gramas de analfabetismo, mim comer marreco, 100 gramas de corrupção, uma inteligência pequenininha, uma sobrancelha fake da conja, um pãozinho que dormiu no tribunal, um tomate bem pequeno, do tamanho do ovinho esquerdo do marreco, meia propina, um ovo babado do Bolsonaro e acrescente falta de ética, despudor, imoralidade, corrupção, pimenta malagueta e diabo verde a gosto. Esses são os ingredientes, companheiros e companheiras. O modo de preparo, eu estou lendo pra vocês. Primeiro que tudo, prende o marreco, não deixa ele fugir, não deixa, sem ele ter tempo até de fazer coaca, 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 não, pra prende o marreco, tempere aí, tempere o marreco com sal grosso, que é pra dar um descarrego geral da carga negativa que ele tem. Mete sal grosso por dentro e por fora, por dentro vocês sabem por onde enfiar. Depois do sal grosso vocês deem um banho nele completo com um litro de diabo verde, aquele líquido que serve pra desentupir tudo. Diabo verde fica perfeito pra um banho no marreco, pra desinfetar tudo. E aí depois disso tá quase pronto, não, você aí pega a pimenta malagueta e enfia no rabo do marreco, que é pra ele sentir bem o que é e rabar qualquer um, uma pimenta malagueta no rabo do marreco. E deixa marinando mais ou menos por cento e vinte horas, cento e vinte horas. E aí então recheie com a massa, com a massa bolsonarista. O recheio, a receita da massa, eu vou explicar pra vocês, a receita da massa. No moedor de carne, no moedor de carne, nheque, 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 passe os ovinhos do marreco, enquanto reza a reza forte do torturador brilhante úlstra. Faz a massa crescer, faz a massa se empolgar. Adicione a falta de pudor, a falta de ética, a imoralidade, a corrupção, a cara de pau sobretudo, e aí é que entra a sobrancelha fake da conja, aquela sobrancelha fake da conja. Misture bem e acrescente o ovo babado do Bolsonaro, o pãozinho que dormiu no tribunal, o pãozinho preguiçoso, e pimenta preta, aí já não é a malangueta, é pimenta preta de eixo, que é pra botar ele pra correr o mundo, sai que nem uma mula sem cabeça por aí. Misture tudo novamente e recheie o marreco com essa massa e costure firmemente com linha grossa. Costure o fiofó do marreco, costure as asas dele, costure a boca do marreco, costure o marreco, mas só faça isso depois de algemá-lo, bem algemado. Algemado, costurado, exorcizado. E aí o modo de assar. É bem simples. Coloque o marreco pra assar com o cu pra cima, numa assadeira das profundas dos infernos. Adicione meio copo de golden shower, o golden shower nesse caso é fundamental pra ele lembrar o passado dele. Meio copo de golden shower. Quando estiver assim dourado, ele já se mijou todo. Aí você pega esse caldo e derrama sobre ele, pra dar sabor à vida dele, pra ficar bem dourado. Retire do forno, chame todos os seus amigos, companheiras, companheiros e todos os injustiçados pra observarem a obra-prima que ficou. Depois de ser exibido em público, pega o marreco, não fatia não. Joga no lixo. Porque nem pra comer serve. Nem cachorro vira lata que é aquela porcaria. Tá aí, meus amigas e meus amigos, um marreco recheado à moda do Paraná. É a nossa receita do comandante em chefe, camarada, comandante em chefe de cozinhar. Um abraço. Ah, sim, se gostou desse vídeo, dê seu pix. Comente, dê seu like. Ajude o canal. Obrigado. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Ah, marreco. Qué, qué.